Olá! A partir da próxima semana começa a sétima temporada da série Reis. Então eu vim trazer aqui alguns personagens que chegam na série e um resumo rápido da história de alguns deles e algumas histórias que vamos ver nesta sétima temporada. Antes eu já te peço que se inscreva no canal, clica no sininho e curte o vídeo que assim você me ajuda a trazer mais conteúdos aqui. Agora bora pro vídeo! Bom, na sétima temporada vai passar a história de Davi com os filhos. A autora já deixou claro que Davi vai ser bem próximo dos filhos e que vai ser muito carinhoso com eles. Ela ainda disse que faz isso pra mostrar e ficar bem nítido o que ele vai perder depois de cometer o pecado. Que a gente sabe que essa relação com os filhos dele vai ser destruída depois disso. Então na sétima temporada vamos ver Flávio Bisnet que será Aminon, o primogênito de Davi, que na oitava temporada será interpretado por Lucas Moura e com ele é que começa toda a destruição da família de Davi. Abaixo dele tem Kileabe, o filho de Davi com Abigail, que ele cresce sendo cuidado por Ainoan. Ele será interpretado por Pedro Bulgarelli. Kileabe não tem um ator pra interpretar a fase adulta, pois ele vai morrer ainda nesta fase criança. Depois dele vem Absalão, filho de Maaca. Ele será interpretado por Miguel Moura e na oitava por Rick Tavares. Ele que mais tarde acaba tomando o trono de Davi. Depois vem Adonias, filho de Agite. Ele será interpretado por Guilherme Tavares, na fase infantil. Já na fase adulta ainda não foi divulgado, mas é quase certeza que será o ator Bruno Dautro. Adonias é outro que vai tentar usurpar o trono de Salomão. Depois vem Cefatias, filho de Abital, e em seguida Itreão, filho de Eglá. A única coisa sobre eles mencionadas na Bíblia é o nome deles e de suas mães. E Maaca também teve Tamar, que na fase criança será interpretado por Joana Lavrador. E Esther de Oliveira, na fase adulta. Davi também teve outros filhos, que provavelmente não vão ter destaque na série. Já que só tem o nome deles na Bíblia e não fala quem é a mãe ou quem eram eles. E os filhos de Batseba? Bom, esses só chegam na oitava temporada. Outro que vai participar da série é Alex Brasil. Ele provavelmente será o rei Hanun, filho de Naás. E essa história dele vai ser contada na sétima temporada. E Ingrid Conte, que faz a narradora, vai fazer outro papel. Que é mais provável é a esposa de Hanun, e mãe da narradora misteriosa, que já não é mais tão misteriosa assim. Então, na sétima temporada, vamos ver a relação de Davi com seus filhos. A grande vitória de Davi sobre os amonetas. Também vamos ver a história de Mephibosete, que será contada nesta temporada. E o principal será o pecado de Davi com Batseba e a morte de Urias. Outra coisa que também vamos ver é o desenrolar da história de Sama, que a autora já deixou claro que ele não vai voltar a enxergar. Mas que vai surpreender a todos. Pelas fotos que já foram divulgadas, já deu pra notar que Sama será um guerreiro cego. Por isso ele leva o título de o mais valente. Por fazer as mesmas coisas que Eleazar e Josebe Bacibet, que são os outros dois que formam os três melhores valentes. Porém, Sama faz o mesmo sendo cego. Bom, mais duas informações importantes é que a série vai até a nona temporada sem pausa. Depois da nona temporada, vai ter uma pausa antes de entrar a décima. Outra notícia é que as autoras da série já fizeram uma reunião de preparação sobre a temporada 11. Então, a série tem muito chão ainda. Ah, e quem também vai entrar na sétima temporada é Karen Junqueira. Ela vai viver o personagem Golda. E existe aí um segredo dela com Joabe, que já foi vazado, que ela vai criar a filha de Joabe com Mispah. As duas irmãs, Mispah e Timina, vão morrer na sétima temporada. Mispah, antes de morrer, vai ter uma filha que vai ser criada por Golda. Essa filha se chamará Ashira. E mais tarde, na oitava temporada, será interpretada por Carol Bresolin. E Golda, na oitava temporada, será interpretada por Andrea Veiga. Eu vou te pedir que se você quiser que eu faça um vídeo com a história detalhada de algum desses personagens que eu falei aqui, deixe aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo contando a história. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, curte o vídeo e clica no sininho. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que Deus abençoe você. E se inscreveu no canal, 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 se inscreve